Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que meu revólver, não tá querendo que errar Fala cambada do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E nesse vídeo de hoje aqui uma introdução aí a essa treta insana aí que vai rolar na sequência do vídeo pra vocês Uma parceria com o canal Galera do Mal Games, lá com o Carninhos, nosso brother aqui Parceiro que tem ajudado aqui no canal Father Game E a gente vai compartilhar alguns vídeos, beleza? Vocês vão ver aí pelo menos uma vez por semana aí a gente vai postar uma das tretas aí lá do canal do Carninhos O Carninhos faz bastante treta na sessão, a galera aí gosta dessas confusões na sessão Então o Carninhos fez uma treta insana aí, um vídeo postado ontem ou anteontem Na descrição do vídeo eu vou tá deixando aí pra vocês o link original do vídeo do canal do Carninhos Já logo aí no começo da descrição vocês vão ver Lá tem inclusive as regras pra você poder tá entrando no comando dele Como que você faz pra poder conseguir entrar Tem o grupo do WhatsApp do Galera do Mal Games, parceiraço aí do canal, beleza? Então essa introdução aqui só pra mostrar pra vocês aí Que agora nós vamos tá trazendo esse conteúdo de treta aí na sessão Essa mesmo que vocês vão acompanhar agora na sequência Foi uma treta insana que ele fez lá Vou deixar pra vocês o vídeo aí, inclusive também pra gente poder tá compartilhando aí os dois canais, beleza? O Carninhos tá pra bater lá os 200 inscritos Então visita lá o canal do cara, se inscreve lá pra gente bater essa meta de 200 inscritos lá no canal do Carninhos E aqui no Father Game também, se inscreve aí se você não for inscrito e ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de deixar seu like também Like no vídeo aí que é muito importante pra nós, beleza? Então é isso aí, curtam o vídeo aí e eu fui E aí galera, beleza? Mano, tô trazendo esse vídeo aqui pro canal Tava esse dia parado aí A internet tava fraca Tava dando treta insana aqui, mano Com esse camaradinha aí da sessão O comandeiro vai aparecer aí Não, no vídeo Até esqueci qualquer Tô gravando o áudio aqui depois, mano Porque minha filha e minha mulher estavam aqui em casa Tava uma bagunça aqui Minha filha brincando, correndo aqui Aí não deu pra eu filmar e gravar ao mesmo tempo não Deu só pra filmar só A treta insana aí Mas foi top, galera Treinozinho básico aí Treinozinho não, né? X1 aí com o camarada aí Tinha pouca gente na sessão E eu vi que ele era de guerra E eu fui pra cima, né, mano? Fui pra cima aí Comando o low cost of dust Começando a escritinha aí na sessão Galera, é... Compartilha o canal aí, mano Um dos grupos que vocês têm aí no WhatsApp E compartilha e divulga o canal aí Pra crescer mais, beleza? O canal tá ficando top aí, mano E é isso aí, mano É o link aí do comando Do grupo do WhatsApp Vou deixar aí na descrição Beleza? Quem quiser entrar e fazer teste com a gente A gente vai tá fazendo teste aí Beleza? Já tomou pra dentro aqui, ó Já tomou pra dentro aqui, ó E é isso aí, galera Deixar o link do... TQBR também Parceiro do canal Fade Gaming Fade tá com os vídeos top aí de glitch também, galera Os glitch da hora Beleza? E é isso aí, galera Vou deixar aí Um tritinho insano aí Pra vocês Falou E é nóis Deixar uma musiquinha aí no No vídeo também Pra vocês curtirem Tamo junto, galera Valeu TQBR também 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau.